Eita meus amigos, é isso aí, estamos aqui por mais um vídeo, é a missa, acabou de terminar, é isso aí, Romeiros chega em nossa cidade, né, por mais uma celebração de missa dedicada ao Padre Cícero, canal Meu Carimim, vai registrar como é que está aqui o começo da nossa cidade, né, hoje, domingo 20 de outubro de 2024, nós estamos aqui nesse momento festivo, por mais uma Romarim. Romeiro feliz que está em nossa cidade, meus amigos. Romeiro, segue a caminhão de volta para a sua casa, né, participaram da Santa Missa, aqui na paróquia, participaram da Santa Missa, aqui na Capela do Socorro, do Juazeiro do Norte. O canal Meu Cariri vai descendo por aqui, né, vamos mostrar como é que está o começo, aqui na nossa cidade, Juazeiro do Norte, vamos pegar aqui a rua São Francisco, entrando aqui na Praça da Alameda, né, Boi de Ouro, recebendo bem os Romeiros, nós nos encontramos aqui na Praça da Alameda, vamos pegar ali a Praça Padre Cícero, e o destino é até a Igreja Matriz, de Nossa Senhora das Dois, né, São Francisco Mar Santos, se você é novo por aqui, sejam todos bem-vindos, né, por mais um vídeo novo, aqui na plataforma do YouTube, é isso aí, meus amigos, Romaria oficial começa de 29, né, vai até o dia 2 de outubro, ou, é o dia 2 de novembro, é isso aí. Eita, meus amigos, nós já se encontram aqui nas proximidades da Praça Padre Cícero, né, onde os Romeiros participaram da Santa Missa, dedicada ao Padre Cícero, né, 8h20, domingo de outubro de 2024, vamos descer aqui, a rua Padre Cícero, mostrar um pouco como é que está o comércio de nossa cidade, né, bastante Romeiros faz as suas compras, uns seguem viagem, outros permanecem, é isso aí, meus amigos, Romaria oficial começa de 29 a 2 de novembro, aqui em nossa cidade de Juazeiro, né, canal meu carinho registrando esse momento, de Romaria, mas bastante Romeiros chegam em nossa cidade, né, participaram da Santa Missa, uns vêm com fé e devoção, né, participam da Missa e faz suas orações e as suas homenagens, né, ao Padre Cícero Romão, é isso aí, canal meu carinho registrando esse momento, aqui na nossa cidade de Juazeiro do Nó, é isso aí, tudo bem? Tudo bom! Vocês são de onde? Como é teu nome? Meu carinho, Francimar Santos. É você que é meu YouTube? É. Ah, legal. Tem o André e tem o meu carinho. É o André que eu sigo. E é, né? Muito bem. E esse aqui é o meu carinho, é parecido. Nós somos de Pernambuco, Recife, né? Esse pessoal aqui é do Recife. Muito bem. Isso aqui tá bom? Muito bem. Seja bem-vindo. Olha só a... Agora me esquecer, agora sai da minha mesa. Eu sou a fritista. E é, né? Muito bem. É. Tá certo. Tudo bem aqui. Muito bem. Seja feliz a nossa cidade. Beleza. Mas tudo bem a gente vê. Eu queria ver mesmo aquele menino. O André. O André. Ontem ele tava aí fazendo a live dele. Eu sigo o André. O André também. Uhum. Pois é. Sejam felizes a nossa cidade. Obrigada. Obrigada. Tudo de bom. É isso aí, meus amigos. É o canal do Eucaristia. E eu estou lá dentro, né? Vamos mostrar aqui o... O comércio da nossa cidade de Juazeiro. Onde o Romero faz suas compras. E é isso aí. Uns permanecem, outros seguem viagem, né? Para suas casas. Né? Muita fé e devoção. Hoje vinte. Muitas vestes pretas. Em memória do Padre Cícero, né? Veja como é que está aqui. Tudo bonito. Essas toalhas. Né? É isso aí. Tiktok. Tiktok. Vamos dar a entrar aqui na rua Doutor Floro. Vamos mostrar um pouco aqui do comércio, né? É isso aí. Canal Meu Caridinho registrando esse momento. Muitos fazendo as suas compras. Cada mala bonita que a gente encontra aqui. É mala, é roça. Tudo bonito de se ver aqui, olha. Tudo lindo, lindo meio. Quanto custa, menina? Quanto é? Sabe? Quanto é? É de 15. Sim. Pronto. Bem bonito mesmo. Bem de 15, de 20 e de 25, né? Muito bem. É só de 20 e de 15. É. Muito obrigado. Boas vendas, viu? É isso aí. O Canal Meu Caridinho registrando esse momento. Pousada Manhattan. Recebendo bastante conteúdo, né? Rua Doutor Floro, meus amigos. Bem lembrado que aqui tem muitas pousadas aqui na Rua Doutor Floro. Boa Doutor Floro, meu irmão. Bom, nós prossegue aqui na Rua Padre Cícero. Ou seja, muitos estão de volta, vindo de volta no Padre Cícero, né? Fez a visita ao Padre Cícero. No início do dia 20, né? Muitos vêm a pé, meus amigos. Moto, bicicleta, ônibus, pau de arara, enfim. É a fé do Romeiro aqui na nossa cidade do Azeiro. O Canal Meu Cariri resistendo nesse momento, né? Veja aí os Romeiros já se despedindo. De nossa cidade do Azeiro do Norte. Aqui nós encontramos de tudo. Panela, caldeirão, chapéu, sandália. Tanto em dia, caldeirão, panela de seta. E muito mais aqui. Tudo no preço de oferta. Coisada raio de linda. Também resultando bastante romântico. Veja. Não tem como não levar, né, meus amigos? A cajuína daqui da nossa cidade do Azeiro do Norte. A cajuína tão geral. É o comércio tomando de conta aqui. Ah, vamos melhorar aqui em frente da nossa cidade do Azeiro. Muitos já deixamos, né? O Azeiro para se desviar. Isso aí. Ônibus, oficial. De 29 a 2 de novembro. Já estamos. Milho assado a gente encontra. A gente está na rede de pincas. Lentol. Guarda-maço. Enfim. E tudo e tudo nós encontramos aqui nessa loja. Tivinho preto de variedade. Olha que panela finita preta, né? Muito bonito esse cheiro. E aí, isso aí. É a Romaria tomando conta da nossa cidade de Juazeiro. Pousada, Paz de Murilo. Também recebendo bastante romeiro também. Se você é novo por aqui, peço que se inscreva em nosso canal, né? Deixe aquele joinha. Participe de você também. De qual lugar vocês estão assistindo esse vídeo. E comenta aqui, né? E aí, tá aí. Hoje, 20 de outubro de 2024. Sempre chega a Romaria em nossa cidade. A maior Romaria do ano É a de noventa, né? De vinte e nove Aos dias dois Começam a gente falar desse mês E vai até o dia dois Preço de oferta na promoção Aqui, ó. A promoção de pancão Rafa, olha isso. Exato restaurante Aqui ainda tô com dois Tem a ponzada Boa Vista Cariri mostrando um pouco O caminhão, né? De nossa cidade Muitos estão se despedindo Um goateiro pra se despedirar Pousada Boa Vista Mais um tempo Por mais uma lista A memória do Pai do Pai do Píster Romero chega aí Em nossa cidade Participar, né? Da Santa Vista Com os paganos de conversa Orações Enfim Aqui nós já se encontramos Na Rua do Prédio Bem movimentado tá A Rua do Prédio Já vamos entrando aqui Na Rua do Prédio Meu carinho Me resiste nesse momento Como é que o mercado Começa aqui no pleno domingo Hoje a vida Começa o calor Pousada Nordecina Sempre recebendo dinheiro Pousada Mandacaru Ali à frente E é isso aí Nós se encontramos aqui Na Rua do Prédio E vamos entrando aqui Já na proximidade Da Rua São José Aí Rua São José Pousada Santa Expedita Hospedaria São Gabriel Bom meus amigos É isso aí O canal meu carinho Já se despede de vocês Para assinar O Santo vai ficando Por aqui Desejo a todos Um ótimo domingo Tenham uma ótima semana Bem abençoada Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Eu este ano Como todo bom Romeiro Vou pagar minha promessa Pade em si Sem Juazeiro Eu vou Eu este ano Como todo bom Romeiro Vou pagar minha promessa Pade em si Sem Juazeiro Eu vou Eu vou Eu vou Se Deus quiser Eu vou Eu vou De pau de araro a pé Eu vou Eu vou Eu vou Se Deus quiser Eu vou Eu vou De pau de araro a pé Se Deus me ajudar Ainda hoje eu chego lá Vou pagar minha promessa De joelhos no altar Se Deus me ajudar Ainda hoje eu chego lá Eu vou Eu vou De pau de araro a pé Eu vou Eu vou De pau de araro a pé Eu vou De pau de araro a pé Eu vou De pau de araro a pé De pau de araro a pé E aí